Dá-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus Jesus andava pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus Queridos e amados irmãos e irmãs A liturgia do quinto domingo do tempo comum coloca-nos face às questões que desde sempre inquietaram os seres humanos Qual o sentido do sofrimento e da dor que acompanha a caminhada do homem pela terra? Qual a posição de Deus face aos dramas que marcam a nossa existência? A palavra de Deus que hoje escutamos não tem respostas absolutas para essas questões Mas deixa-nos uma certeza fundamental O projeto que Deus tem para nós não é um projeto de morte Mas é um projeto de felicidade e de vida eterna Na primeira leitura do livro de Jó Um crente chamado Jó comenta com armagúria e desilusão O fato da sua vida estar marcada por um sofrimento atroz E de Deus parecer ausente, indiferente, face ao desespero e que sua existência decorre Apesar disso, é a Deus que Jó se dirige Pois sabe que Deus é a sua única esperança E que fora dele não há possibilidade de salvação No evangelho manifesta-se a eterna preocupação de Deus com a felicidade dos seus filhos e filhas Na ação libertadora de Jesus Em favor das pessoas começa a manifestar-se esse mundo novo Sem sofrimento, sem opressão, sem exclusão Que Deus sonhou para os seus filhos e filhas O texto sugere ainda que a ação de Jesus tem de ser continuada pelos seus discípulos Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios Paulo de Tarso revela aos Coríntios e aos fiéis de todos os tempos e lugares Que o amor é o princípio fundamental que guia cada um de seus passos Foi por amor que ele se fez servidor do evangelho Sem dizer nada de ninguém É de acordo com esse princípio que os discípulos de Jesus devem viver Paulo vive o seu compromisso com o evangelho de Jesus Cristo Por isso proclama Ai de mim se eu não pregar o evangelho No texto do evangelho que escutamos no domingo passado De Marcos capítulo 1, versículo de 21 a 28 Marcos tinha nos levado até a sinagoga de Cafarnaum Num sábado de manhã Para testemunhar como Jesus curou um homem com espírito impuro Deixando as pessoas presentes a questionar-se sobre a origem da sua autoridade Agora Marcos propõe-se descrever o seguimento desse dia Convida-nos a acompanhar Jesus até a casa de Pedro Onde está preparada para ele a refeição de sábado A casa de Pedro ficava uns 40 metros da sinagoga de Cafarnaum Segundo os dados arqueológicos O episódio da cura da soga de Pedro É descrito com simplicidade e sobriedade Sem gestos teatrais desnecessários Três pormenores Três detalhes importantes Sobrepõem na descrição O primeiro é a indicação de que Jesus Aproximou-se da mulher doente Naturalmente a iniciativa de se aproximar-se de quem está Prisioneiro do sofrimento Da doença Da opressão É sempre de Jesus Ele toma a iniciativa Pois a missão que recebeu do Pai Consiste em realizar a libertação da pessoa De tudo aquilo que a faz sofrer E lhe rouba a vida O segundo detalhe Segundo a descrição É a indicação de que Jesus tomou a doente pela mão Levantou-a O verbo utilizado pelo evangelista O verbo grego Eigeiro Levantar Parece frequentemente nos contextos de ressurreição Mulher está prostrada pelo sofrimento Que limita a possibilidade de viver plenamente Mas o contato com Jesus Devolve-lhe a vida E equivale a uma ressurreição O terceiro detalhe A terceira descrição É a indicação de que a mulher começou a servi-los O efeito imediato do contato com Jesus E do dinamismo de vida Que ele brota É a atividade que se concretiza No serviço aos irmãos e irmãs No quadro final Antes de dar por concluída essa jornada Marcos nos convida a olhar para Jesus Retirado no lugar solitário Em oração A oração O tempo para o encontro E para o diálogo com o Pai Não podia faltar Num dia tipo de Jesus A oração é para Jesus O cume E a fonte de ação Dessa forma A oração aparece também Como condição Para o surgimento do reino É na oração Que Jesus encontra A motivação Para a sua ação Em prol do reino É na oração Que Jesus encontra A força para Libertar da tentação Da popularidade fácil E para centrar de novo A sua atenção em Deus E no seu projeto Encontrou a sós com Deus Não é uma alienação Uma fuga dos problemas do mundo Mas é um momento especial De comunhão com Deus Pai E que ajuda A perceber os projetos E os planos Que Deus tem para o mundo A oração Torna-se assim O ponto de partida Para o nosso compromisso Com a transformação Do mundo presente Contudo Alimentado pelo diálogo Com o Pai Jesus pode agora Retomar a missão E partir ao encontro De outros povos Vizinhos A propor em palavras Em gestos libertadores A boa notícia Do reino de Deus Não irá sozinho A missão De anunciar A libertação Também diz respeito A seus discípulos Aos discípulos Sempre que estiveram Com Jesus Os que estão com ele Na casa de Pedro Aos de ontem Aos de hoje E aos de sempre Deve estar com Jesus E anunciar A boa nova da salvação Por isso convido a todos A compartilhar a família Com seus amigos E amigos Nas redes sociais Vamos juntos evangelizar Escreva em nossas redes sociais Ative o sininho De notificações Comente Compartilhe Sejamos homens E mulheres do bem Comprometidos Com o evangelho De Jesus Cristo Que Deus nos proteja Nos abençoe Hoje e sempre Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém A lãmbra da salvação Amém 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 Amém